Loqueta Music, os melhores lançamentos. Hoje eu vou te contar um segredo, eu vou te falar mulher o que eu sinto por você, todo dia, toda noite eu tô sonhando com você, eu tava macetando você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer. Colocando, empurrando, ouvindo você gemer, todo dia, toda noite eu tô sonhando com você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer. Hoje eu vou te contar um segredo, eu vou te falar mulher o que eu sinto por você, direta, diretamente, é, vou te falar um segredo. Preciso te contar uma coisa mulher vou te dizer não tô de papo furado, meu pensamento é você, preste a realizar e te satisfazer do gemendo do meu ouvido. Cheia de prazer, eu tive um sonho muito louco, macetando você. Hoje eu vou te contar um segredo, eu vou te falar mulher o que eu sinto por você, todo dia, toda noite eu tô sonhando com você, eu tava macetando você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer. Colocando, empurrando, colocando, empurrando, colocando, empurrando, ouvindo você gemer. Todo dia, toda noite, eu tô sonhando com você, colocando, empurrando, 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 colocando, empurrando, ouvindo você mener. Hoje eu vou te contar um segredo, eu vou te falar mulher o que eu sinto por ele, vai dar um segredo, é, eu vou te falar mulher o que eu sinto por você. Tchau, tchau.